3 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, companheira. Viva o Fidel. Eu que sou recém-convertido um novo cristão aqui na CNB, viu, presidente? E vim pra CNB depois da reflexão com alguns companheiros com o presidente Policarpo, com Raimundo Júnior, com o Vim Baracerda, Mauro Pinheiro e outros. E aí depois desse acúmulo, dessa discussão e também depois que o presidente Policarpo recebeu a ligação do presidente Lula ligando com o presidente Policarpo e autorizando que a CNB no DF é uma CNB que não vem só não vem só não, não vem para fazer disputa, mas vem também com a sintonia com a corrente nacional. Isso também é muito positivo. Agora, viu, Policarpo? A mesa, Policarpo? Viu? Fafoso. Agora, um dos motivos que está fortalecendo, viu, dona Maria? de estar participando aqui da CNB segundo aquela faixa ali, ó, começa hoje o novo ciclo na política do DF. Agora, começa, viu, presidente Policarpo? Porque nós, hoje, em pleno dia de sábado, temos essa militância que está aqui. Isso me demonstra que a CNB veio para fazer a diferença. e eu queria que a mesa se levantasse aqui, viu, Patrícia? Você, como presidente da casa, a mesa se levantasse e deixe uma salvação, salvação de palma. Eu me mandei a mesa, por favor. São João, a essa militância que está aqui, porque essa militância é que vai fazer as trabalhadoras partidos, partidos, é que os trabalhadores partidos, partidos, é que os trabalhadores partidos, partidos, é que os trabalhadores é que os trabalhadores Então, viu, Policarpo, o estratégico não foi essa militância estar com os capas que estão aqui, não. O estratégico foi os capas estarem com essa militância. E aí, eu queria me basear aqui o meu Raimundo Júlio e a mesa aqui, por favor. Quem tem o documento aí, eu peço que abra aí na página que fala o recado da militância petista para o governador aqui mesmo. Gilmar Asseda, você não pode sair daqui sem vez porque eu morro com muito carinho, viu. Aqui sim, porque essa militância que a gente vai construir aqui na CNB, ela tem que ter também ter espaço de voz. A militância para se renovar tem que ser contemplada. E é essa militância que vai fazer diferença em 2014, enfrentando a rua, nas rodoviárias, nas feiras, enfrentando o debate com a sociedade para que o governo Gilmar se construíde e para que o governo Aguilero, que com certeza já vem melhorando, mas é preciso que avance muito mais. E para ter a cara do governo, ele precisa ter a cara da militância. E essa militância que tem que ser o tempo interno ouvida. Essa militância é que vai fazer diferença para que também aglutine outros setores que hoje não estão aqui, mas com certeza poderão estar conosco no futuro muito breve. Então, Gilmar Asseda, como diz aqui no documento, a militância tem que ter a sintonia fina, tem que ter, porque hoje até para a gente chegar ao Curitiba é uma dificuldade de tamanha. Quanto mais ser contemplado nesse governo. Então, eu deixo esse recado. Parabéns à CNB, parabéns ao PT, parabéns a essa militância guerrida. E vocês, com certeza, farão a diferença. Muito obrigado.